Emígna do Oriente Oi gente, tudo bem com vocês? O nosso tema de hoje é a revelação da mãe Oxum para a sua vida O que a mãe Oxum traz para a sua vida hoje? Mentaliza a mãe Oxum e vamos ver Quero lembrar vocês da nossa promoção Onde eu, Cigano Igor, respondo 5 perguntas por um valor simbólico Nosso WhatsApp está na tela do vídeo A resposta é dada no mesmo dia De 9h às 18h de segunda a sábado, tá pessoal? Lembrando que é ligação de áudio, ligação de vídeos E também pessoal, agora por ligação de WhatsApp É, e fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva em nosso canal Para que você possa sempre, em primeira mão, assistir os nossos vídeos Revelação da mãe Oxum para você Número 1 é o cristal amarelo Número 2 é o cristalzinho azul Número 3 é o cristal verde E número 4 é o cristal vermelho Desde já agradeço a toda espiritualidade por esse momento Quem está gostando do canal Deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva, tá pessoal? Bom, se concentra, tá? Escolha uma das opções de cristais Mentaliza Abra o seu coração para a espiritualidade E vamos ver nesse momento o recado da mãe Oxum Desde já, eu peço a toda espiritualidade dessa mesa Que abençoe a vida de cada um Vamos começar pelo cristal dourado, tá? Não, cristal amarelo Que esse aqui, o dourado, tá ali fora Cristal amarelo Revelação da mãe Oxum Vamos ver tudo que a mãe Oxum tem pra você, gente Responsabilidade Salve mãe Oxum Salve toda a espiritualidade Vamos ver o que a mãe Oxum revela pra você hoje Vamos lá, pra você que escolheu aqui o montinho número 1 Deixa eu acertar aqui Vai ficar legal Ah, agora ficou bom, hein? Deixa eu botar aqui o Oxum Ai, que beleza Agora dá pra ver tudo Então, pessoal A mãe Oxum revela pra você que escolheu a opção número 1 aqui o seguinte Iniciamos com a carta 4 de ouro Que fala A mãe Oxum fala que você está Muito apegada Ou está com muito apego Ou uma situação, tá? E isso te faz mal Porque você fica com receio de perder o que você conquistou Aqui fala o seguinte A mãe Oxum fala Pra você não ter apego, tá? Não tem apego O apego Essa energia faz com que você cada vez fique mais longe dos seus objetivos A mãe Oxum fala que Alguém que saiu da sua vida Não te esquece de jeito nenhum Tá? Aqui é falado Que essa pessoa está mudando o ponto de vista Está começando a ver as coisas de uma outra forma Depois que se separou Ou depois que se afastou de você Pra você que estava conhecendo alguém Ou pra você que já foi casado ou casado com alguém Essa pessoa hoje está vendo as coisas de uma maneira diferente já Isso é muito positivo A espiritualidade fala Que esse ser humano já pensa em te mandar mensagem Movida pelo desejo E pelo fato de estar vendo a situação De uma forma diferente Então a mãe Oxum fala Pra você continuar quietinho Ou quietinha Esperando essa comunicação chegar Tá? Aqui fala que essa pessoa agiu com imaturidade Mas vai se comunicar Desculpa A pessoa vai agir com imaturidade E vai se comunicar com você Não vai aguentar ficar sem falar com você Já tem muito tempo pra algumas pessoas E pra outras é recente Só que esse ser humano volta a falar com você E vai te fazer um convite Aí cabe de você saber Se você vai aproveitar essa oportunidade ou não A mãe Oxum fala que se você aceitar Você tem que ter leveza Não vai aceitar o convite Pra ficar discutindo também Que não vai valer a pena Saiba o que você vai fazer Saiba se vale a pena ou não A mãe Oxum fala que você está com um bloqueio no coração E esse bloqueio não permite Que você conheça pessoas novas Não permite que você consiga a pessoa antiga Por quê? Você não está se priorizando E com isso você cria uma barreira Você cria momentos que você Só fica triste Acredita que nada é pra você Que você não dá sorte Pessoas que escolheram esse montinho do cristal amarelo São pessoas que estão achando Que não vieram pra ser feliz Que não tem sorte no amor E isso, dessa forma Você vibra uma energia Que realmente Não vai te levar a lugar nenhum Só aumenta o seu sofrimento Só aumenta a sua tristeza E a Oxum fala Como deusa do amor Ela fala que esse não é o melhor caminho Pra você conseguir seu objetivo na área amorosa A mãe Oxum Como é vaidosa, maravilhosa Ela fala pra você ser vaidoso Pra você ser vaidosa Se cuidar Andar sempre bonita Andar sempre bonita Que os olhares vêm É tipo um jardim Você pega um jardim feio E ninguém olha Você pega um jardim Você deixa ele bonito Cuida dele Conforme ele fica tão bonito Até as borboletas começam a vir A mesma coisa você Se você se cuidar Se você se valorizar Se você ficar bonito Bonita Vai começar a vir os olhares Aí a pessoa que você gosta Vem Mas vem correndo Por medo de perder você Então aqui pede Para que você mude A forma de encarar essa vida Mude o ponto de vista Se coloque em primeiro lugar Primeiro você Depois qualquer outra Situação Tire esse bloqueio do seu coração Viva Porque a gente Realmente está aqui de passagem Passa muito rápido Você seguindo os conselhos Que foram te dar Foram falados Para você nesse momento Você vai ter notícias De estabilidade Você vai ter notícias Onde a pessoa Vai ver Que você está melhor Ou melhor sem ele Ou melhor sem ela A pessoa vem correndo A pessoa Quando se afasta de você Geralmente A pessoa acha Que vai te ver Derrotado Ou derrotada Mas aí do nada A pessoa vê você Melhor do que O momento que você Estava com ele Ou com ela A pessoa rapidinho Quer voltar Entendeu Então é isso Que é falado aqui Para você Faça as coisas Diferentes Para que você Obtenha Êxito Se isso é Se você quiser Que a pessoa Volte também Porque realmente Se você se cuidar Tu vai criar Oportunidade De conhecer pessoas Bem melhores Do que a pessoa Que você tinha Pessoas que vão Realmente te valorizar E vem aqui Nos seus caminhos A chance de você Ter um relacionamento Sério Chance de você Viver um novo amor A chance de você Ter a estrutura Na área amorosa Que você tanto queria Então entenda De uma vez por todas Tudo bem Que você está Com saudade Tudo bem Que você está Com desejo Outra coisa Você fica recordando O passado Você vive vivendo De passado Ai mas era tão feliz Ai mas era tão bom Ai você fica o que Com nostalgia E a pessoa No bem bom E você com nostalgia Muda Muda esse disco Cuide-se de você Quando você lembrar Dessa pessoa Tu vai lembrar Ah foi bom Só que agora Está melhor Está mais gostoso Entenda O que está sendo falado A espiritualidade Quer o seu melhor As vezes Até eu mesmo Tá gente Eu já errei muito Porque eu Quando pedi Alguma coisa A espiritualidade Eu pedi O que eu queria Eu não pedia Para eles fazerem O melhor Para mim Depois que eu comecei A pedir o melhor Para mim Minha vida Mudou totalmente Entendeu Pare Pense Faça uma reflexão Do que eu estou te dizendo Vê se o cigano Está errado Ou se está certo O intuito do canal É te ajudar Tá Não é ganhar like Não Like para mim É diferente Entendeu Porque eu acredito Nos meus guias Eu sei da minha capacidade Vem comunicação Vem convite Para vocês saírem Vem desejo realizado Vem renovação Na sua vida Tá Você Se seguir os conselhos Você vai estar No caminho certo Para realizar Tudo aquilo Que você planeja Tá A espiritualidade Tem um plano maior Para você Do que você pode imaginar Mas você tem que fazer A sua parte Para que você possa obter O caminho Que a espiritualidade Tem para te dar Entendeu O primeiro passo Somos nós Que temos que dar Entendeu E você vai ver A mágica acontecendo A mãe Oxum Fala aqui Da área do amor E também fala aqui Da área financeira Na área financeira Você realizando aí Uma coisa Que você deseja muito Não confie em qualquer pessoa Fique com o pé atrás Coloque as suas ideias Em prática E você vai ter Bons resultados E para de ficar Lembrando também Do emprego Que era melhor Aquilo era melhor Não saia dessa nostalgia Saia da nostalgia E vem momentos aí De estabilidade De transformação Vem aí Realmente Possibilidades Oportunidades De crescimento Na área amorosa E na área financeira A mãe Oxum Veio que veio Trazendo esse recado Maravilhoso Para você Se você aceita Se você acredita Coloque nos comentários Pessoal Acertei as duas previsões Do Flamengo Inclusive Número de gols Também Que legal Vamos agora Para o cristal Da cor azul Mas antes Coloque o seu nome Na corrente de oração Coloque o nome Das pessoas Que você deseja Que você quer ajudar Coloque os seus pedidos Para a mãe Oxum E que a mãe Oxum Te abençoe Cristal azul Mas antes Participe Da nossa promoção Onde eu Cigano Igor Respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Whatsapp Esse que está aqui 2198 655 6776 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente Na área amorosa Tá pessoal A resposta Da promoção É por vir Ligação de áudio Ligação de vídeo Gravação de áudio Ou gravação de vídeo Tá bom Eita Ficou bom né E fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Também Cristal da cor azul Revelação da mãe Oxum Para você 10 de copos Que carta maravilhosa Tem gente aqui Que vai ter relacionamento Logo logo Já falo logo Para vocês Bom vamos lá Para você que escolheu O cristal da cor azul A mãe Oxum Traz para você O seguinte Notícias na área amorosa Que vão te trazer Felicidade Plenitude Olha isso que eu vou te falar agora Presta atenção Você vai reencontrar Uma pessoa que você ama muito E você vai ter triunfo Com essa pessoa Felicidade afetiva Para algumas pessoas Para algumas pessoas É uma amizade Que vai virar um relacionamento Para outros Você já teve sim Alguma coisa com essa pessoa Mas o importante aqui Sorte na sua vida Compromisso Vejo de mais riqueza Riqueza amorosa Eu vejo aqui Uma união Que vai te ajudar Bastante Na área Financeira Você vai ter uma união Você vai fazer Algum tipo de parceria Que você vai ganhar Dinheiro Chances total De riqueza Aqui Vejo aqui Na área Financeira Você com possibilidade De ganho Materiais Forte Comprando Ou vendendo Alguma coisa Eu vejo Realizações materiais Para quem está desempregado É emprego Que você vai arrumar Mas aqui É um final feliz No amor Final feliz Estabilidade Total Para vocês Posso garantir Para vocês Que você vai ter Uma notícia De estabilidade A estabilidade Continua Para você ver Como é que Amanhã o som Traz para você Uma revelação Completa Amanhã está dizendo Que você vai Conseguir Algum Vai conseguir Felicidade No amor Felicidade Financeiras E falo para você Oportunidade De você Realmente Fazer a diferença Eu vejo Você tendo Uma reestrutura Muito forte Nos próximos dias Tanto amorosa Como na área Financeira Os dois Andando juntos Como se não bastasse Essas duas Cartas iniciais Aí vem um Seis de Paus Que é uma carta Maravilhosa Que fala de Desejos Sucesso Conquistas Ações Triunfos E vitórias Que mais você quer Dando continuidade A carta Seis de Paus Fala de Notícias favoráveis Gente Chegou o seu momento Realização pessoal Para você Seis de Copa Simplesmente Significa Realização pessoal Chegou o seu momento Tudo aquilo Que você quer Você vai Ter essa realização Amor Financeira Saúde É seu Segura Que o momento É seu Amanho O show Fala Amanho O show Manda te dizer Isso É tanta felicidade É tantas Situações Boas Tá Que você Vai ter Até medo Mas amanhã O show Fala o seguinte Tá Preste atenção Chegou o seu momento Entendeu Aqui fala Para você Não confiar Em qualquer pessoa Chegou o seu momento Entendeu E não fale Tanto Da sua vida Mais Demorou Mas está chegando O seu momento Aí Para alguns Já até chegou Sete de hoje O baralho Segundo Revela Através da Manhã O show Você trabalhou Se dedicou Duro Superou Os obstáculos E agora Elimina As dúvidas Tá Chegou o seu momento Dando continuidade No que foi falado Aí vem Dois de ouro Que fala De possibilidades Equilíbrios Fala De reflexão Fala De segundas chances Que você vai ter Para determinadas situações Amanho O show Fala Que chegou O seu momento De estabilidade E junto Com o seu momento De estabilidade Chegou aí O momento De você decidir O que você quer Tá Um amor Do passado Um amor Do presente Tem uma pessoa Que se afastou De você Sentindo amor E vai querer Voltar agora Que você está Preste A ficar Muito bem Tanto financeiramente Como na área Amorosa Então você tem Que saber O que você vai Desejar Para a sua vida O que você vai Querer O importante Que você Que escolheu Esse motim Não vai Passar Mais Por obstáculos Da forma Que você Passou É chegado Na sua vida A momentos De concretização De felicidade Momentos Onde você Vai ter Uma vitória Atrás da outra A espiritualidade Pediu Para te dizer Isso Se você Aceita Se você Permita Basta Você colocar Nos comentários Tá bom Que coisa Maravilhosa Salve Minha mãe Oxum Oraiei Minha mãe Oxum Eu adoro Quando a tiragem Sai assim Lembrando A opção Número 2 Do cristal Azul Se você Acha Que não Combinou Com a sua Realidade Participe Da nossa promoção Onde eu respondo Cinco perguntinhas Por um valor Simbólico Eu respondo Uma também Resposta No mesmo dia De 9 horas 18 horas De segunda A sábado Tá pessoal Resposta Vem a gravação De áudio Gravação De vídeo Ligação De áudio Ligação De vídeo Fazemos E desfazemos Qualquer tipo De trabalhos Espirituais Principalmente Na área Amorosa Coloque O seu nome Suas iniciais Para a corrente De oração Da mãe Oxum Coloque Os seus pedidos Tá Mas coloca Com fé Gente Abra o coração Quando você For começar Com uma entidade Com orixá Com guia Abra o coração Tá bom Bom Cristal da cor verde O baralho cigano Revela O que a mãe Oxum Traz para você Nesse exato momento Vamos descobrir Quais são as notícias Quais são as revelações Da mãe Oxum Lembrando Eu sou o cigano Igor Salve Salve mãe Oxum Então pessoal Para você que escolheu O cristal Da cor verde A mãe Oxum Fala o seguinte Preste atenção Adapte a sua situação Três de ouro Três de ouro Fala de sucessos iniciais Chegando para você Sucesso Gente Você iniciando Alguma coisa Que vai te dar sucesso Sucesso chegando Na sua vida Com estabilidade Tá gente Estabilidade E superação Se você está passando O céu da sua vida Você retomando Uma relação Aonde vai te trazer Alegrias Felicidades Eu vejo você Tendo parcerias Eu vejo você Tendo aí Momentos de Muita estabilidade Chegando para os seus caminhos Aonde a sua cabeça Vai chegar agora Num momento de Tranquilidade Tá Você estava Sentindo Sentindo um certo Abandono Sentindo uma certa Solidão E isso vai acabar Eu vejo você Insatisfeita Ou insatisfeito Com uma possível Separação Que você possa ter tido Ou até mesmo Um afastamento Mas é momentâneo Se você Permitir Essa pessoa Vai voltar para a sua vida Ainda Porém A carta As de Paus Fala de notícias De alguém movido Pelo desejo Uma outra pessoa Revelando por você Desejo Para algumas pessoas Até essa pessoa Que se afastou mesmo Mas alguém Te fazendo algum tipo De convite Para sair E você vai gostar Muito de sair Com essa pessoa Que está te convidando É um convite Que vai fazer A sua autoestima Realmente melhorar E vejo você Conseguindo Sim Tá É Oportunidades Muitos de vocês Vão sair Com uma pessoa Vão acabar gostando Desse ser humano E esse ser humano Vem fazer a diferença Na sua vida Para outras pessoas É até mesmo A pessoa que você Se relacionava E tem gente Que já está Se relacionando A carta As de espadas Fala o que? De uma conversa Franca Que você vai ter Sabe aquela conversa Onde você olha Olho no olho Onde você Bota a pessoa Ali Fala Resolve tudo Ali Você vai passar Por esse momento E isso vai te fazer Muito bem Essa conversa Vai trazer clareza Vai eliminar Dúvidas E vai ser Uma conversa Que vai trazer Muita verdade E isso vai trazer Um equilíbrio Para você Muito grande Vai te fazer Muito bem E vai realmente Até Te trazer Uma nova oportunidade Onde você vai mudar E veja algum tipo De arrependimento Por quê? Essa conversa Vai trazer um certo Esclarecimento Tá? E com isso Você vai ter Uma nova oportunidade Muitos de vocês Com a pessoa Que você vai Conversar Tá? Vai ter uma nova chance Para vocês ficarem juntos Outras pessoas Essa conversa Vai trazer um esclarecimento Na área do trabalho Tá? Ou algum tipo De fofoca Que houve no trabalho Alguma coisa Que vai ser falado Que você vai esclarecer Que vai te trazer Novas oportunidades Aí O importante É que a espiritualidade Está trazendo para você Momentos melhores Aí Eu vejo notícias Frescas chegando Renovações Na sua vida E novidades E pessoas Se declarando Para você Ou seja A estabilidade inicial Que foi falada Na primeira carta Sua vida Vai passar Por um reviravolta Maravilhoso Que vai te fazer Um bem danado É o que a mãe Oxum Manda te dizer Combinou com você Essa mensagem? Coloque nos comentários É muito importante Que você coloque Nos comentários Que aí a gente Pode saber Se o conteúdo Está agradando Ou não Bom Deixe o seu nome Suas iniciais Os seus pedidos A mãe Oxum Coloque Tudo aquilo Que você deseja Para a sua vida Desabafa Que o momento É esse A espiritualidade Está aqui Te ouvindo Tá bom? Participe Da nossa promoção Onde eu respondo As cinco perguntinhas Por um valor simbólico O whatsapp Está aqui Na tela do vídeo Aqui Resposta é dada No mesmo dia De nove horas Dezoito horas De segunda a sábado Tá bom? E fazemos E desfazemos Também qualquer tipo De trabalhos espirituais A resposta é dada Via gravação de áudio Gravação de vídeo Ligação de áudio Ou ligação de vídeo E também temos Consultas completas Tá pessoal? Oraiaia Minha mãe Oxum Salve Minha Oxum O meu cristal O cristal da cor vermelha É a opção que eu escolhi Salve Minha Oxum Vamos ver o que a Minha Oxum Traz de revelação O baralho cigano Revela O que a Minha Oxum Traz Vamos ver Eita 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 As de Copa Um novo amor Um novo amor chegando Tá Ou uma amizade Que vai virar um amor Mas o importante Que a sua vida amorosa Passa por um momento agora Onde você vai ter Tá Uma estabilidade amorosa Hoje você tem amor próprio Você está preparado Ou preparada Para vivenciar Relacionamentos Posso falar Posso falar para você Que está chegando Notícias fresquinhas Eu vejo a sua vida amorosa Sendo renovada Você conseguindo A prosperidade Que você tanto queria Na vida amorosa E novidades boas Chegando Pessoas Fazendo declarações Para você Eita Que gostoso Hein gente Você teve Você curou Algum problema Que você tinha no coração Com alguém Do seu passado E agora Essa mudança Fez com que você Ficasse mais atrativa Ou atrativo E a sua vida amorosa Vai andar Nos próximos dias A carta cheia de ouro Opa A carta cheia Seis de ouros Fala de relacionamento Desigual Você não aceita mais Você não vai mais Mendingar amor Você decidiu Mudou E agora Você está mais atrativo Mais atrativo Tá Eu vejo agora Você conseguindo Vivenciar Uma vida amorosa Mais gostosa Uma vida amorosa Maravilhosa Tem gente que gosta de você Mas não demonstra sentimentos Tá Mas gosta Eu vejo pessoas Sentindo atração física Por você Você está num período De total prosperidade Amorosa Tá Você vai receber Algum tipo de declaração De alguém Algum tipo de convite Nos próximos dias Quatro de paus Quatro de paus Fala pra gente De estabilidade Felicidades Momentos felizes Chegando pra você Em curto prazo De tempo Vem aí Celebrações E vejo aí Amizade colorida Bastante amizade colorida Chegando pra você Que pode virar amor Sim A espiritualidade Através da mãe O chum E o baralho cigano Responde aqui pra você Que a sua vida Que a sua vida amorosa Agora a espiritualidade Quer que a sua vida amorosa Ande Tá bom E falo pra vocês Na nove de ouro Fala de momentos favoráveis Aqui é falado Que você está de bem Com você mesmo Por isso que as coisas Vão começar a acontecer Você está no caminho certo Pra alcançar seus objetivos Chegou a hora de você Colher os frutos Que são pra você Felicidade chegando Sua confiança Tá lá em cima Fala a verdade Fala pra mim Tá lá em cima Sua confiança Chegou o seu momento Agora E você vai estar No compromisso sério Logo logo Se você gostou Do que a mãe O chum falou Coloque nos comentários Se você aceita Coloque nos comentários Deixe o seu nome Nome das pessoas Que você quer abençoar Quer ajudar Coloque as iniciais Da pessoa que você ama E peça a mãe o chum A deusa do amor Simplesmente isso Esse é o momento De você clamar Pedir Escreva quantas vezes Você quiser Pra mãe o chum Mostre a sua devoção A mãe o chum E que a mãe o chum Possa trazer pra você Amor 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 Gratidão a todos Um beijo